Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meus queridos amigos, meus queridos irmãos. Nos encontramos mais uma vez aqui no nosso Teós, Viva Ticorias, Percor Maria, nesse dia 25 de maio de 2022, na nossa sexta semana aí da nossa Páscoa. Amanhã nós vamos então aí celebrar a ascensão do Senhor, né? Vou seguir o calendário litúrgico aqui da Alemanha, então dia 26 da manhã nós vamos então falar sobre a ascensão do Senhor. Mas hoje é dia de dois grandes santos que eu particularmente amo muito. O primeiro é São Beda, hoje é dia de São Beda e tem um nome aqui, o nome dele é bem engraçado, né? São Beda de Erwürdige, né? No alemão, Erwürdige, né? Que é aqui glorioso, né? E São Beda, maravilhoso nos seus escritos e hoje nós vamos meditar um pouquinho aqui sobre os escritos dele. Também é dia de São Gregório VII e de Santa Maria Magdalena Fompazzi. Quem acompanhou comigo as meditações de Santa Afonso Maria de Ligório, amanhã eu vou começar no Instagram as meditações para a novena de Pentecostes de Santa Afonso Maria de Ligório. Começando amanhã no Instagram, então eu convido você a estar aí no Instagram. Quem ainda não segue o Padre, por favor, segue o Padre lá no Instagram, que eu vou falar então aqui sobre, começar amanhã sobre a ascensão e na sexta-feira a novena de Pentecostes. Quem quiser fazer a novena de Pentecostes com as meditações de Santa Afonso Maria de Ligório, é só aí ficar no Instagram aqui do Padre do Teoses. O Evangelho de hoje fala que o Espírito Santo da Verdade, ele vai nos anunciar coisas futuras, ou nos falará de coisas futuras, ou anunciará as coisas futuras. São Beda, hoje em dia dele, ele comenta o seguinte aqui, Consta que muitos, por estarem repletos da graça do Espírito Santo, conheceram os acontecimentos vindouros. Então, quando você está repleto do Espírito Santo, você conhece as coisas vindouras. Porém, como também muitos, embora resplandecem com mil virtudes, não conhecem todavia as coisas vindouras. Quando nosso Senhor diz que o Espírito Santo anunciava-vos as coisas que estão por vir, Podemos entender que ele restituirá as vossas memórias o gozo da Pátria Celeste. Olha, sensacional o São Beda. Restituirá nas nossas memórias o gozo da Pátria Celeste. Por isso que tem aquela frase que eu gosto tanto do Padre Telhari Chardin, que é uma frase polêmica, né? Nós não estamos aqui fazendo experiências aqui divinas. Nós somos divinos neste mundo fazendo experiências de humanidade. Nós já vivemos uma vez com o Senhor, nós estávamos no coração de Cristo, e existe uma semente do verbo no nosso coração, esse gostinho da eternidade. Existe na nossa alma uma tendência para o Eterno, marcas do Eterno em nós, e esse gozo da Pátria Celeste, já tem um gostinho da Pátria Celeste, que o Espírito Santo vai restituir nas nossas memórias. E como que a gente perdeu isso? Pecado original, Eva pecou, Adão gado demais pecou também, teguiu, foi lá, então o Espírito Santo vai recordar, ou ele vai tirar a poeira, ou vai restaurar em nós, na nossa memória, o gozo, o gozo da Pátria Celeste. Diz aqui São Bédanes no dia dele de hoje. Retomar o gozo aos apóstolos, porém, anunciou o que lhes aconteceria, a saber, os males que sofreriam para confessar a Cristo, e os bens que, em recompensa desses males, haveria de receber. Mas o que fica para nós aqui hoje, fica no meu coração, é restituir o gostinho pelo céu, restituir o gosto da eternidade. Eu quero um dia morar também com Cristo na eternidade. Nós perdemos isso. Nós perdemos essa certeza que move a nossa vida. Então, o Espírito Santo restituirá as vossas memórias, os gozos da Pátria Celeste. E pela intercessão de São Xabel de Maglufa, São Padre Pio de Peltrautina, Santa Terezinha do Menino Jesus, e hoje São Beda e Santa Magdalena Fampazi, Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. 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 Obrigado.